A senhora venha falar em nossos corações, aleluia. Está se chamando aí, amor. Oi, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, o frio na barriga voltou. Vamos ler aqui, em 1ª Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 26. Depois estaremos lendo também, no versículo 30 ao 39. 1ª Reis, 18, 22 ao 26 e 30 ao 39. Amém? Amém. Então disse Elias ao povo, Eu só fiquei com o profeta do Senhor. E os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Deem-se-nos, pois, dois bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu preparei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram, É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal, Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e os prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Ah, Baal, responde-nos! Porém, não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que lhe tinha feito. Agora, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um recuo em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e os pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água quatro cântaros, e derramai-a sobre o holocausto, e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça, que tu és Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda não beu a água que estava no rio. Também poderia se sentar? Eu estava lendo um pouquinho aqui atrás, e Elias encontrou com a Cabe, e aí Elias pegou e falou para a Cabe, que era para enviar o povo de Israel, lá no Monte Carmelo, junto com os profetas de Baal, que eram os 400 profetas, 450. E aí, Elias foi lá para o Monte Carmelo, e Elias pegou e falou, prepara aí o altar de vocês, fazem o altar, prepara o bezerro, e invocai o nome de Baal, para ver se ele responde. E aquele que responder, será Deus. E antes disso, o Senhor falou, para aquele povo, aqui no versículo 21, até quando coxareis entre dois pensamentos, se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém, o povo não respondeu nada. Ou seja, o povo de Israel, ele estava dividido, em quem seguia, em quem, ter o Deus, se era Deus, ou se era Baal. Então, Deus usou o profeta Elias, para fazer esse desafio, para que o povo, vê-se o sinal, de quem realmente, era o Deus. E aí, o povo de Baal, começou a fazer, o altar deles, e começou a aclamar, Baal, 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 responde-nos. Eles até aqui, derramaram até sangue, sobre sim, que era o costume deles, mas Baal não respondeu. E quando Elias, começou a preparar, o altar, ele começou a reparar, o altar, fazer o altar ali, nossa, um altar, que seja assim, ele reparou, o altar, para que o altar, ficasse ali, bem feito, para Deus, aquele sacrifício. E aí, ele até fez um rego, para quem não sabe, o pastor, eu acho que já falou, que é uma vala, que passa água, sobre, aí passou a água, uma vala ali, sobre o altar. E, para quem já sabe, claro, todo mundo sabe, que fogo, não vai pegar na água. E aí, Elias começou a aclamar, ao Deus de Israel, nosso Deus, e, quando quer ver, o fogo desceu ali, ele encheu até de água, e o fogo desceu. o que eu quero trazer com essa palavra, é que a gente precisa reparar, o nosso altar. Porque Deus quer nos usar, Ele quer fazer de nós, vaso nas mãos deles, mas precisamos reparar, o nosso altar, para que Ele venha nos encher, para que Ele venha mostrar, sinais e maravilhas. às vezes, não acontece, aquele sinal, aquelas, maravilhas, milagres, acontecerem, através de um vaso, mas, através da sua palavra, alguém, o Senhor toca, o Senhor vai tocar. Então, é por isso, que a gente precisa, reparar o nosso altar, para que o Senhor venha nos encher. Às vezes, é pessoal, às vezes, é pessoal, e às vezes, em conjunto, às vezes, é a igreja toda, que precisa olhar para si, e ver se precisa de algo, se consertar, para que maravilhas venham a acontecer, para que Deus venha usar, para que Deus venha encher, e derramar, da glória e da unção. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós, olhar todos os dias, e ver, Senhor, será que eu preciso me consertar? Será que tem algo em mim, que eu preciso reparar, que eu preciso fazer, para que saia, para que o Senhor venha operar, na minha vida? A gente precisa, estar sempre, buscando a paz do Senhor, para que o Senhor venha olhar, e ver, achar graça em nós, para que venha acontecer. Às vezes, não é uma cura, uma cura extraordinária, às vezes, não é um paralítico, andando, não é um surdo, ouvindo, mas é uma palavra, que sai da tua boca, que vai tocar uma alma, que vai vir uma alma, através da sua palavra, para a casa do Senhor. nós precisamos, reparar o nosso altar, a gente precisa olhar, Senhor, será que está tudo certo? Será que está tudo bem? Será que vai bem, para que coisas, venham a acontecer, sobre a minha vida? A gente quer bênção, quer milagres, acontecer, mas a gente não olha, para nós mesmos, e pensamos, será que está tudo bem, Será que não tem, algo faltando? Será que não tem, algo que eu preciso, me consertar, para que Deus venha a agir? A gente precisa, olhar para nós, é incrível aqui, porque, é como eu disse, Elias fez, o altar ali, reparou o altar, e fogo caiu do céu, tinha água ali, como podia, como podia, fogo, acender, meio de água, e muito menos, fogo cair do céu, do nada, Deus é Deus poderoso, Ele quer operar, na nossa vida, Ele quer operar, o nosso meio, mas a palavra do Senhor, é bem clara, a gente precisa, reparar o nosso altar, seja individual, seja em conjunto, a gente precisa, olhar para nós e ver, será que preciso, hoje, fazer um conserto, com Deus, será que eu fiz algo, que não agradou a Deus, que está impedindo, de Deus agir na minha vida, que está impedindo, da igreja progredir, será que está faltando algo, a gente precisa, fazer um conserto, com Deus, a gente é falho, humano, pecador, mas a gente precisa, buscar em Deus, a misericórdia, precisa buscar em Deus, o perdão, para que Ele venha, entrar no nosso meio, e operar no nosso meio, Jesus tem muito, para nos dar, Jesus quer, fazer milagres, acontecerem, maravilhas, acontecerem, e se não for milagres, ou maravilhas, através do teu louvor, através da tua pregação, através da tua palavra, alguém, Ele vai te usar, mas Ele está pedindo, repare o altar, para o Pú, e ver, o que está faltando, o que precisa, para que Ele venha, agir na tua vida, para que Ele venha, operar no nosso meio, vamos, preparando o nosso altar, vamos olhar, para dentro de nós, Senhor, se tiver algo, dentro de mim, que precisa ser consertado, se precisa, de algo, se retirar de mim, para que o Senhor, venha me usar, para que o Senhor, venha usar a igreja, retire de mim, tenha misericórdia de mim, me perdoe, porque eu sou falha, e o Senhor, Ele vai, tirar de você, Ele vai, te libertar de algo, que precisa ser libertado, porque a gente, deixeiro de falhas, e a gente, precisa renunciar, a gente não pode, se conformar, com o nosso pecado, a gente não pode, se conformar, com o que está, dentro de nós, que é algo, de errado, que está impedindo, de nós progredir, a gente precisa olhar, impedir a Deus, para que venha a libertar, mesmo que, a libertação, não chegue na hora, mas uma hora, chega, uma hora, chega a libertação, uma hora, chega a transformação, e aí, você vai dizer, valeu a pena, eu não me conformar, valeu a pena, eu buscar, e o Senhor, concedeu isso, para mim, a gente precisa, sem Deus, nós não somos nada, esse é o único caminho, não há outro caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e é por isso, que precisamos, buscar nele, a se santificar, cada dia mais, a se santificar, a ficar, a ficar cada vez, mais próximo de Jesus, com a intimidade, com o bom certo, buscando a Ele, porque Ele vai, consertar-nos, Ele vai, nos abençoar, Ele vai, operar a nossa vida, às vezes, a gente pergunta, por que, que não está dando certo, isso, por que será, e muitas vezes, a gente não enxerga, que precisa reparar, algo em nós, para que aquilo, venha a acontecer, mas o Senhor, mas o Senhor, não deixa, nós, sem saber de nada, Ele pega e envia alguém, para falar, olha, é isso que precisa ser consertado, ou você precisa ser consertado, de algo que você está fazendo, Ele envia pessoas, para nos ajudar, Ele envia pessoas, para falar, para a gente, e Ele, manda nesta noite, para que possamos, revisar, nosso coração, a nossa vida, e colocar, nossa vida, diante do altar, porque Ele tem, muita coisa, para fazer aqui, Ele quer, fazer muita coisa, através dos vovores, através das pregações, Ele tem, almas, para trazer, neste lugar, mas precisamos, reparar, o nosso lugar, para que Ele, venha a encher, este lugar, de um sal, de glória, de poder, de repouso, mas precisamos, buscar Deus, conselho, venha olhar, para si mesmo, nesta noite, olhe, para si mesmo, será que eu tenho algo? Será que tem algo, me impedindo, de fazer a obra de Deus? Algo me impedindo, de adorar a Deus? Algo me impedindo, de fazer a obra de Deus? Será? Olhe, para você mesmo, porque o Senhor, está indo de encontro, com você, e se você estiver, em algo, que precisa de você, Ele vai, com a misericórdia, nesta noite, e te dizer, eu te mando, filho, e eu vou fazer, na tua vida, maravilhas, acontecerem, pessoas, serem tocadas, através do seu, o voo, da sua pregação, da sua palavra, as pessoas, vão, para julgar almas, ouvi, para julgar, eu estou, com a misericórdia, é assim, o Senhor diz, aleluia, eu acho incrível, a gente, cheio de falhas, às vezes, pensamos, meu Deus, eu não sou digna, de ter o perdão, meu Deus, eu não sou digna, de fazer isso, meu Deus, eu não sou digna, de fazer aquilo, mas a misericórdia, sobre nós, é muito grande, Ele pagou, aquele preço, naquela cruz, para que hoje, estivéssemos aqui, e por isso, não podemos desistir, da presença de Deus, não podemos olhar, para trás, achando que vai ser melhor, porque não vai, é para a frente, o nosso alvo, é Jesus, por isso, vamos olhar, para Jesus, Ele tem a misericórdia, para nos dar, daquilo, que precisa ser, consertado, olha, agora, este momento, porque Jesus, está olhando, para você, Ele está, com as mãos, estendidas, sobre você, e Ele tem, muito, para te dar, Ele tem, muito, para derramar, o Senhor, tem obra, grande, neste lugar, o Senhor, tem muito, para fazer, neste lugar, Ele vai, nos encher, Ele vai, operar, vidas, vão vir, vidas, vão vir, e aí sim, nós poderemos dizer, valeu a pena, servira a Deus, valeu a pena, estar no caminho, de Deus, valeu a pena, nos consertar, valeu a pena, valeu a pena, mas a reparação, no altar, é preciso, graças a Deus, o Senhor, para te dar, o Senhor, vai te abençoar, mas olha, agora, olha, pois o Senhor, quer, conselho, repare, o seu altar, porque Ele, tem bênção, para te dar, a lua e a Jesus, o Senhor, é maravilhoso, o Senhor, é gratioso, o amor de Jesus, é muito grande, sobre a nossa vida, ali o povo, né, Ele estava, duvidoso, de qual Deus, servir, e a gente, não pode, duvidar, a gente sabe, qual é o nosso Deus, a gente tem que servir, Ele vai para a nossa vida, Ele dá sinais, Ele faz muito mais, na nossa vida, mas é preciso, um certo, é preciso olhar, para nós mesmos, Jesus, eu preciso, eu preciso melhorar, a gente precisa, buscar melhoração, na nossa vida, não é se conformando, com o que você é, não, tem que abrir o coração, e dizer, Senhor, eu sou falha, mas eu não me confondo, eu quero buscar mais e mais, eu quero estar cada vez mais, no Teu altar, na Tua presença, para que o Senhor, venha agir na minha vida, para que o Senhor, venha agir na minha casa, Lúcia, Jesus, Ele te ama muito, Ele é misericordioso, e Ele te ama muito, Ele não quer que você saia, do caminho dEle, Ele não quer que você desista, mesmo que você tenha, defeitos e falhas, Ele quer você, na presença dEle, mesmo que Ele tenha, que te repreender, algo, mas é porque Ele te ama, é porque Ele te quer bem, é porque Ele quer, que você chegue lá no céu, naquele dia tão esperado, para que você fosse abrir, nos olhos e ver, Senhor, valeu a pena, valeu a pena, anunciar, valeu a pena, eu me consertar, no que eu precisava, me consertar, aqueles dias, valeu a pena, a repreensão do céu, sobre a minha vida, porque naquele dia, você vai poder abraçá-lo, e dizer, Jesus, obrigado, obrigado, por não desistir de mim, obrigado, por me repreender, quando eu precisava, obrigado, por dar palavras lindas, por usar alguém, para me renovar, as forças, obrigado, obrigado, naquele dia, para o galerão, perco, é por isso, que a gente precisa, cada vez mais, caminhar, nos caminhos, do Senhor, e o que Ele mandar, a gente fazer, a gente precisa, obedecer, é obedecer, ao Senhor, é caminhando, porque Ele vai, nos abençoar, Ele vai, nos guiar, nesse caminho, Ele não nos deixa sozinho, é Ele que está segurando, nas nossas mãos, e dizendo, filho, eu te amo, eu estou com você, você vai conseguir, você vai vencer, mesmo que venha, os estreitos, mesmo que venha, momentos difíceis, mesmo que a gente, precisa reparar, o nosso altar, para chegar a Deus, Ele está, do nosso lado, Ele está segurando, nas nossas mãos, e quando estamos, quase caindo, no meio do caminho, Ele que pega, no nosso, no colo, e nos segura, e que nos dá força, e que nos ennova, e coloca a nós, naquele caminho, para seguir novamente, de pé, mas precisa, se reparar, com certeza, com Deus, reparar, voltar, nem sempre, a gente vai estar bem, nem sempre, vamos estar bem, na presença, de Deus, a gente vai, e um dia, a gente acaba, fazendo algo, que não agrada a Deus, ou algo, que vai impedir, da gente ser abençoado, ou algo, que vai impedir, das maravilhas, de Deus, acontecerem, no nosso meio, mas quando, esse dia chegar, a gente, precisa reparar, a gente, precisa reparar, o nosso altar, e dizer, Deus, eu estou pedindo, pai, me ajuda, me consertar, eu sei que eu sou falha, mas eu preciso disso, eu preciso do teu amor, porque não há outro caminho, somente é o caminho do céu, então, meus irmãos, para que Deus venha agir, no nosso meio, é reparar, é tirar, tudo aquilo, que está impedindo, da obra de Deus, acontecer, que está impedindo, todo o derramar, das maravilhas, de Deus, acontecer este lugar, a gente, precisa reparar, e o Senhor, quer operar, neste lugar, mas vamos, irmãos, ficar com essa palavra, no coração, e abrir o coração, para que Deus, venha reparar, no nosso altar, para que venha, acontecer, as operações, de maravilhas, ou até mesmo, de apenas, a sua palavra, tocar, no coração, de alguém, para que, almas, também, venham, para a presença de Deus, aleluia Jesus, e assim, eu quero agradecer, a oportunidade, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, 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 graças a Deus, vamos, glória a Deus, Obrigado.